E tem desconto na contratação do seu seguro surrai com o cupom BILMOTOCA. Link na descrição. Olá motocas, com previsão das ontes chegando ao Brasil em 2022 pela JTZ, bora mostrar mais um modelo, a nova T2X, a 310 T2X, moto com as rodas raiadas. Vou te contar aqui todos os detalhes da moto a partir de agora, em mais um super vídeo no canal BILMOTOCA. Mãozinha pra cima, inscrição aqui embaixo e bora conhecer todos os detalhes dessa Super Trail das ontes. Moto que pesa praticamente aí o peso de uma moto em 250 cilindradas. Ela tem esse visual todo bruto, todo robusto, mas é uma moto muito leve. Disco em ambas as rodas, ABS da Bosch em ambas as rodas, pneu de uso misto, roda raiada sem câmara meus amiguinhos. Sim, pneu sem câmara nessa moto, tecnologia utilizada somente em motos de maior cilindrada, suspensão invertida, curso legal da suspensão. Você vê que a moto vem aqui com protetor de carenagem já de fábrica, iluminação full LED, bolha aerodinâmica com ajuste elétrico. Elétrico também, abertura do banco, abertura do tanque de combustível. Embaixo da moto temos aqui proteção por motor, escapamento da moto tem saída dupla. Aí os caras até me perguntaram esses dias se esse escapamento não incomodaria o garupa, se não queimaria o garupa. Não, esse escapamento tem uma tecnologia que não vai queimar a perna, que não vai queimar a mão. Você pode colocar ali a mão no escapamento que não queima, tá? É incrível essa tecnologia de escapamento das ontes. Vemos aqui a balança tradicional na suspensão traseira. E essa moto tem ainda a opção com rodas de liga e o monobraço, ou ainda rodas de liga com a balança tradicional, tá bom? São três versões aí do modelo T. E o monoshoque na traseira é um monoshoque a gás, porém é um monoshoque a gás embutido. Não fica aquele reservatóriozinho aparecendo aqui atrás. Banco da moto em peça única e com leve desnível. Já temos aqui o suporte de fábrica pra baú. E complementando o visual da moto, o painelzão em TFT configurável em até quatro níveis. É um painelzão muito completo, muito bonito. Moto que vem ainda com dois modos de pilotagem. Modo econômico e o modo esportivo. Moto Trail muito completa, sem dever nada aí pra motos de maior cilindrada. A moto vem ainda com a chave inteligente. Smart Key é uma facilidade imensa no dia a dia. Lembrando a galera, o cilindro das motos das Onts é aquele cilindro em alumínio puro. Parede mais fininha, fácil dissipação de calor. A T2X vem com o tanque galvanizado com 19 litros de capacidade. Uma excelente autonomia nessa moto. Tomadinha USB com carregamento rápido. Proteção para os punhos. É acessório que não acaba mais. Explicando mais uma vez o funcionamento das motos das Onts. É um motorzão com alta taxa de compressão. As engrenagens não trabalham mergulhadas no óleo. Esse óleo é pulverizado, fazendo ali toda a lubrificação do motor. O óleo passa ainda pelo quadro, sendo resfriado, retornando e fazendo todo o serviço. Por esse gráfico, você vai ver ali o motorzinho trabalhando em liberdade. Enquanto você vê ali o bonequinho correndo, né? Seria um atleta correndo sem nenhuma barreira. Sem nenhuma resistência. Já do outro lado, nós vemos o motor convencional mergulhado no óleo, com o atleta correndo dentro d'água. Então você vê que tem muito mais resistência o motor convencional. Já o motor das Onts é um motor com alto desempenho, com essa tecnologia utilizada em motos de competição. Moto que vem ainda com câmbio de 6 velocidades, embreagem assistida e deslizante. Bora dar aquela olhada na ficha técnica da T2X, modelo Trail das Onts. Os Onts que vem fazendo aí muito sucesso pelo mundo com as suas motos. Motos muito completas aí, na baixa para média cilindrada. O motor é um monocilíndrico a 4 tempos, com refrigeração líquida. São 312 cm³ de cilindrada e 35 cv a 9.500 rpm. O torque é bom de 3 kg a 7.500 rpm. Injeção eletrônica Delphi ABS da Bosch. Pneu dianteiro 110-7017, na traseira 160-6017. A altura do assento dessa moto, se não me engano, ela pode ser ajustada, mas a altura padrão é de 830 mm. E o peso de apenas 159 kg. É peso de moto 250, galera. Essa merece a frase, hein? Que moto é essa, meu amiguinho? Uma Trail linda com roda raiada e pneus sem câmara. Uma das motos mais faladas, uma das motos mais comentadas aí das Onts. E agora o modelo 2021 com essa nova cor que você está conferindo aí. Essas foram as principais informações da moto, os principais detalhes. Quem curtiu, deixa a mãozinha para cima. Quem puder faz a inscrição no canal, porque por aqui eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. Galera, beijo grande. Beijo do Bill. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.